Música Autoridades de saúde deram início a campanha Paraná Rosa que combate o câncer de mama. O evento contou com a participação da primeira-dama Luciana Saito Massa, madrinha da iniciativa. Ela recebeu simbolicamente um exemplar da carteirinha da saúde da mulher. É um mês muito importante, principalmente para a mulher. Então, essa data, realmente, a gente tem que aproveitar a levar mais informação, a mostrar para a mulher que a prevenção é o melhor caminho. Debates virtuais sobre o tema e uma série de atividades estão programadas. Além de informações técnicas, elas também destacam a importância do autocuidado feminino. Dados do Instituto Nacional do Câncer indicam que este ano devem ser registrados no Paraná 3.470 novos casos de câncer de mama, uma média de 9 por dia. O alto índice de óbitos é o que mais preocupa. Segundo o Ministério da Saúde, em 2019, aproximadamente 18 mil mulheres morreram em decorrência da doença no país, 1.004 delas só no Paraná. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, por ano, no Paraná, são realizados 720 mil exames para identificar o câncer de colo de útero e 230 mil mamografias para o diagnóstico precoce do câncer de mama. O objetivo da campanha é justamente intensificar a prevenção. Este mês é para chamar a atenção e chama. Muitas pessoas procuram e o assunto também fica circulante nos formadores de opinião. Então, a ideia é muito boa, a gente tem que aproveitar este momento, fazer este lançamento. Vamos ter várias programações ao longo do tempo, vamos lançar pilas através de vídeos curtos de dois minutos, um minuto e meio, para lembrar do assunto, vários assuntos diferentes. Saúde da Mulher é prioridade nesta gestão e nós queremos, assim, com bastante humildade, com respeito às pessoas, demonstrar aqui que gostaríamos de abraçar todos. Mas o momento é de pandemia, então o abraço é virtual, o carinho também vai virtual, mas nós estamos todos juntos. Informações sobre o Paraná Rosa estão disponíveis na página saúde.pr.gov.br.